Você não tá me vendo. Chopper, você tem que melhorar essa sua arte de se esconder. Mas eu tô escondido. Né, Fregue? A cabeçona dele não tá sendo muito... Tranquilo. Sai, Zoro. Fregue! O Zoro, ele não quer que eu seja homem. Como é que eu não quero que você seja homem? Ele já é um homem, entendeu? Eu sou homem, você acha? É claro que é. Você é um grande aventureiro. Um grande pirata. Eu sei. Eu sou, né? É incrível. Eu nunca falei que ele não é. Você acabou de falar o que você falou? Você tem que concordar comigo, Frank. O Soap é uma má influência pra ele. Pra todo mundo. Então, tá vendo, né? Por que você tava ouvindo ele? Porque ele é muito legal. Encorajou o nosso menino Chopper. Ele somente. Você já viu o tamanho do nariz dele? Aham. É verdade. Pinóquio. Pinóquio? Mas eu quero ter um músculo igual do Frank. Isso aqui é... Muito treino. Bomba. É bomba. É bomba. É bomba. Você já tá indo por esse caminho, Chopper. Com aquela balinha lá. Só não usa planta. Você também, Chopper? Me ensina a ser homem. Mas eu não posso. Por quê? É realmente. Porque eu sou mulher. Pera, agora deixa eu falar aqui na Sorina. Espera você completar 18 anos que eu te levo num lugar muito interessante, tá bom? Promete? Que lugar é? Você vai fazer o que é o prazo. Quantos anos do Chopper tem? Que legal. Não sei. Ele tem 10 anos de servo. Mas é aquilo lá, Chopper. Você vai ter que ver qual é a sua idade certinha. Eu te levo lá. Tá bom. Eu te levo lá.